Fala, meus amigos, Cristian Santos e Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, você pode me dar onde basicamente compartilho tudo que eu faço em relação a investimento em criptomoedas, utilizando o aplicativo da Binance, da Gate.io, da Coinbase. E tem mais ou menos uns 10 dias que eu não posto vídeo nenhum. E tem um motivo, eu estou viajando a trabalho, estou nesse momento aqui no aeroporto de Johannesburg, na África do Sul. Eu passei, na verdade, uma semana em Moçambique, em Maputo. E agora eu estou voltando para casa. Estou esperando aqui o meu voo de conexão para Amsterdã, no aeroporto de Johannesburg. E liguei meu celular e comecei a receber mensagens sobre a mineradora da Gold Shell que eu comprei há 10 dias atrás, que foi o último vídeo que eu fiz comprando essa mineradora da Gold Shell. E aqui o e-mail, no dia 20, foi quando eu fiz a compra. E aí, por algum motivo, na hora de comprar com a Coinbase, eu vou utilizar o aplicativo da Coinbase para poder fazer o pagamento. A transferência foi feita em USDT e não havia sido processado. Mandei um e-mail para eles, me responderam rapidamente, explicando o motivo. Beleza, agradeci. E alguns dias depois, eu recebi a confirmação que a ordem estava completa. É lógico que a gente fica preocupado. Estou comprando um equipamento na China, não tenho ideia de como é. Eu nunca tinha comprado antes, diretamente do site da Gold Shell na China. E aí, eu recebi aqui a confirmação com o tracking code, exatamente o que eu comprei. Que foi uma fonte que dá para ligar 4 mineradoras da Gold Shell e a mineradora KD Box Pro, com um seguro. Eu também paguei um seguro. Foi uma mixaria a mais. No total, deu aí 1.213 dólares. Lembrando que eu comprei essa mineradora, parte do dinheiro, se não me engano, cerca de 500 dólares. Tinha sido fruto de um trade que eu havia feito com o Matic. O Matic caiu num preço excelente e subiu rapidamente. Mais do que duplicou, triplicou o valor em poucos dias. Para quem acompanhou, chegou a 31 centavos. Eu fiz compras ali a 31 centavos, a 40 e poucos centavos. E aí, eu consegui fazer um lucro de cerca de 500 dólares em uma semana, duas semanas, algo do tipo. E aí, eu aproveitei e tirei aquele lucro que eu tive da Matic e coloquei no outro investimento que eu considero mais sólido. Que está sendo, nesse momento, a compra dessa mineradora. Que está com preço bom também, porque o mercado é em baixa, o preço das mineradoras caiu. Então, eu aproveitei para poder comprar uma mineradora que eu queria comprar há muito tempo. Beleza. Então, eu estou aqui, recebi o tracking code. No dia 26, eu levou seis dias para eles processarem a ordem. Eles enviaram aqui seis dias depois da minha compra. Beleza. E aí, hoje... E aí, hoje... Eu recebi mensagem aqui da UPS, que foi a transportadora, que eu utilizei avisando aqui que eu poderia pagar, que eu já posso pagar as taxas pela internet ou pagar diretamente ao entregador. Então, também, eu estava na dúvida como é que eu ia funcionar em relação às taxas, se eu ia me ligar, se eu teria que ir em algum lugar para poder retirar, como é com os correios, né? Se eu ia ficar travado em algum lugar, eu ia ter que ir até aquele lugar para poder fazer o pagamento. Eu não tinha ideia de como iria funcionar. Então, como é que funciona aqui na Holanda? Eu tenho uma taxa molezinha, basicamente, posso pagar as taxas via internet ou posso pagar diretamente ao entregador. Confesso que eu nem cliquei nesse link aqui ainda, não sei o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui o que acontece. Bom, Pay Import Fees Online. Aqui está a minha ordem. Está entrando pelo porto de Rotterdam. Número da minha invoice. Deixa eu ver, eu estou curioso em relação às taxas. Tenho que pagar 257 euros de taxa em relação a essa compra que eu fiz. Vamos ver quanto é que isso dá? Deixa eu ver aqui quanto é que isso dá. Espera aí. Bom, estou aqui com a calculadora aberta. E aí, basicamente, vamos lá. 258, estou arredondando para cima, dividido por 1.213, não é isso? Dá mais ou menos 21% de imposto. Será que é só isso? Eu achei que seria 25%. Então está dando nesse momento aqui 21%. Vamos ver, quando eu receber em casa, eu vou fazer outro vídeo também, mostrando, para poder confirmar que foi só isso. E, cara, estou feliz. 21% só de imposto, então acho que eu já posso comprar a próxima mineradora. Vou guardar o dinheiro para poder comprar aquela mineradora lá de 10 mil dólares. Não tem essa grana ainda. Espero poder comprar, porque eu sei que quando o mercado começar a subir, a lucratividade dessa mineradora vai subir igualmente. Então, nesse momento de baixo, para quem acompanhou os vídeos, se você buscar o vídeo na minha playlist dos outros vídeos que eu fiz falando sobre a Gold Shell ou sobre a Bitman, você vai ver que o preço das mineradoras há um ano atrás estava bem mais alto. Essa mineradora mesmo que eu comprei, eu cheguei a ver com o preço cerca de 4 vezes mais. Eu cheguei a vê-la por cerca de 5 mil, 4 mil dólares, se não me engano. E acabei pagando nesse momento aqui 4 vezes menos. Então, excelente. Mesmo com o mercado em baixa, mesmo com a lucratividade dela não sendo alta, nesse momento eu acredito que vai aumentar assim que o mercado começar a subir. Então é isso. Bom, você que está acompanhando aí, diz aí o que você achou. Comenta aí. Teve alguém que comentou que eu era muito louco de comprar a mineradora direto no site e sem medo dela ficar travada na doana. Eu não sei se essa pessoa sabe que eu moro aqui na Holanda. Eu falei nos vídeos de vez em quando que eu moro aqui na Holanda. Sou brasileiro, mas moro na Holanda. Mas eu também confesso também que foi meio loucura. Eu ficaria a fazer realmente um teste. Poderia ter feito um teste com a mineradora mais barata que tem lá. Nesse momento tem mineradora no site na casa de 200 dólares. E essas mineradoras estavam sendo vendidas na casa de 600 dólares. Há não muito tempo atrás. Então fiz esse teste. Agora, bom, não chegou ainda. Não quer dizer. Não sei se chegou. Eu também não estou na Holanda. Acredito que vai chegar nessa semana. Vou pagar as taxas aqui online. E vamos ver como é que vai ser. Quando chegar lá em casa, vou fazer um vídeo. E vou contar a experiência como é que foi. Então, para que dê tudo certo no final, vou começar a minerar. E vou começar a fazer vídeos também sobre mineração de criptomoeda. Vamos ver. Bom, curtiu o vídeo? Aperta aí curtir. Se inscreve no canal que você tenha muito sucesso investindo em criptomoeda. Valeu, abraço. Fui, tchau.